Porto e Baixada, oferecimento Eco Porto Santos. Eco Porto é mais Porto. Que bom te ter por aqui, mais um sabadão e você sabe, tem Porto e Baixada pra você. Gente, esse programa tá muito especial, como sempre, contando histórias, trazendo curiosidades e informações em relação ao maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Tô com você nessa no Porto e Baixada. Sou eu, Felipe Folli. Vamos lá? As mudanças climáticas são pautas mundiais. E lógico que o Porto e Baixada tá por dentro disso. Então a gente foi falar com uma especialista pra entender o que essas mudanças podem impactar diretamente nas operações portuárias. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, é importante a gente ter em mente que nós estamos nos referindo a todas as transformações nos padrões de clima e temperatura do planeta. Essas transformações podem, sim, ser naturais, mas desde o século XVIII, elas têm intensificado, aumentado exponencialmente, principalmente com relação às suas intensidades e frequências devido a ações antrópicas, como desmatamento, queima de combustíveis fósseis e descarte incorreto de resíduos, por exemplo. E nós já estamos sofrendo as consequências dessas transformações, não só aqui no Brasil, como, por exemplo, a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, como no planeta como um todo. Nós temos eventos climáticos como ondas de calor extremo, ondas de frio extremo, ciclones, tempestades e alagamentos acontecendo por todo o planeta. E, diante disso, nós precisamos não só pensar em medidas de mitigação, como também medidas de adaptação e resiliência. Nós precisamos nos tornar resilientes a esses eventos climáticos extremos. E é aí que a gente fala sobre resiliência climática. O que é resiliência climática? É a capacidade, seja de um indivíduo, de uma infraestrutura, de um sistema socioeconômico ambiental, de se adaptar, se transformar ou se reconstruir mediante um evento climático extremo. E para que nós nos tornemos resilientes, o primeiro passo é a gente fazer uma análise de vulnerabilidade climática. Ou seja, a quais riscos o meu negócio está exposto em termos de riscos climáticos? E agora, trazendo para a área portuária, quais são os principais riscos climáticos que podem afetar o meu terminal portuário? Eu preciso ter esse entendimento. E, para isso, a gente precisa fazer essa análise de risco, que depende de três grandes variáveis. Vulnerabilidade, exposição e ameaça. Quando a gente fala de vulnerabilidade, nós estamos nos referindo à suscetibilidade que o meu terminal portuário tem mediante aquele evento climático extremo. e a falta de capacidade do meu terminal de se reconstruir a partir desses eventos, desses impactos causados pelos eventos climáticos. Quando eu falo de ameaça, eu estou me referindo ao evento climático em si, e à capacidade que esse evento climático tem de causar danos e perdas ao meu negócio. E exposição nada mais é do que a presença de pessoas naquele local. Pessoas, operações, infraestrutura. Então, quando a gente faz essa análise de risco, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, quantas pessoas fazem parte da minha operação portuária, quantos funcionários eu tenho, quantas pessoas existem na operação, eu tenho obras de infraestrutura ocorrendo ou não. A partir disso, eu tenho uma análise dessa exposição. E o produto desses três fatores, dessas três variáveis, é o que vai me trazer o meu risco climático, que pode variar desde muito baixo até muito alto, dependendo dessas análises. Você sabia que a zona de influência do Porto de Santos atinge 29% de todo o território nacional? São pelo menos cinco estados, começando por São Paulo e incluindo ainda Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Isso equivale a 86 milhões de pessoas e 51% do PIB brasileiro. E ainda é o maior porto do país em movimentação de containers e granéis sólidos vegetais. O maior porto da América Latina também é um gigante nos números. Você sabia? Bom, na semana passada a gente acompanhou o aniversário de 91 anos da praticagem de Santos e hoje estamos aqui embarcados, já trajados, como diria, com equipamento de segurança para poder acompanhar de perto o trabalho desses incríveis profissionais que fazem a diferença aqui no Porto de Santos. Vamos ver? E de cara eu queria saber o seguinte, do prático, o prático, qual que é o trabalho dele? Ele trabalha quantos dias? Ele tem que estar aqui por perto sempre, não sabe quando vai chamar ou não? Ele trabalha de vez em quando? É, o prático, ele, a principal função do prático é auxiliar o comandante na manobra. Então, quando ele embarca no navio, seja para desatracar ou atracar o navio aqui no porto ou para fazer qualquer tipo de manobra no navio, ele vai para a bordo e junto com o comandante ele auxilia o comandante na manobra, né? Ele é o auxiliar do comandante. Perfeito. A responsabilidade é sempre do comandante, mas o prático está ali para auxiliar na manobra aqui do porto. A escala, ela é determinada pela marinha, existe o rodízio único, né? Aqui no Porto de Santos, como é na praticagem do Brasil. Então, aqui no caso, são 12 práticos diariamente de serviço, 24 horas, stand-by. Stand-by. E, por exemplo, se um navio for aqui precisar do serviço dele, vocês avisam com quanto tempo de antecedência? Aqui a gente consegue fazer até uma hora antes, acionar toda a equipe, o prático, para justamente confirmar a manobra uma hora antes. E é um dos poucos lugares no mundo, se não o único no mundo, que consegue fazer, ter essa logística de até uma hora antes avisar para a manobra. Porque geralmente é quanto tempo em outros lugares? Geralmente são duas, no mínimo duas ou até quatro horas, no mínimo, de antecedência que se avisa. No mundo, mais ou menos, é praticado assim. Agora, está chegando aqui uma embarcação. Como vocês sabem, essa sala de comando que a gente está vendo as imagens aí, como é que funciona? Chega por lá? Como é que é isso? A autoridade portuária, ela libera, ela tem uma sequência de navios, uma lista de navios que está disponível para operar. Isso é passado aqui para o centro de operações. E aqui eles montam um mosaico, a gente chama de mosaico operacional, dando a sequência de navios de entrada, navios de saída, cruzamento de navios, a otimização que a gente faz aqui, um pelo outro. Então, tudo isso é montado aqui no centro de operações, de acordo com as regras da autoridade marítima, autoridade portuária, todas as portarias aqui, em relação às restrições operacionais. E daqui sai, e daqui o prático passa antes de ir para a manobra, passa lá no centro de operações, justamente para se alimentar de todas as informações e ir para a manobra. Ah, entendi. Então, o prático é chamado, ele chega ali, entende todo o processo e depois aí ele vai para a embarcação. Embarca, isso. Embarca aqui. Tá bom, embarcou. Como é que funciona? Embarcou. Se a gente for pegar o navio lá na barra, uma dessas lanchas que estão vendo aqui atrás, né, a lancha de barra, que é um porte maior, leva o prático lá fora, o prático embarca no navio e traz o navio aqui para dentro do porto. Quando é da desatracação, que o navio já está atracado, ele vai desatracar, ele pega uma lancha menor, que é uma lancha de porto, que a gente chama, né, um porte menor, leva o prático para bordo também e o prático desembarca lá fora. Ele tem que subir no navio. Tem que subir. Aquela cordinha lá é isso? A escada de quebra-peito. E tem que pular? Pula ali, engancha que vai subir. É praticamente um pulo, né, da lancha para a escada, né, essa transferência que a gente chama, às vezes é até um pulo mesmo, né. Mas a gente é sempre feito com muita segurança, a lancha tem uma aproximação técnica para isso, uma aproximação correta. O mestre, né, o piloto da lancha, ele sabe exatamente o ângulo que tem que fazer, dependendo da condição de mar lá fora também. E aí o navio para chegar até aqui demora mais quanto tempo? O navio de lá até passando o ferryboat, mais ou menos, ou então a Fortaleza, de 30 a 20 minutos. Fortaleza 20 minutos, ferryboat 30 minutos. Todas as manobras são fáceis e padrão, assim, ou não? São mais complicadas? Não, na verdade, cada manobra é única, né. E quando saímos para a manobra, nós temos uma expectativa, né. Às vezes uma manobra parece ser fácil, uma manobra parece ser mais complicada, então a gente já planeja a manobra com antecedência. Mas a verdade é que às vezes a manobra que parece simples, ela se complica. Pode vir uma rajada de vento, uma corrente, uma embarcação que passa na sua frente, uma emergência. Então, às vezes a gente se surpreende e aquilo que parece fácil, a gente tem que agir e atuar, né, dentro do nosso conhecimento, da nossa experiência. E às vezes é o contrário, é uma manobra que parece complexa, difícil e ela sai perfeita, sem grandes sobressaltos. Isso que eu acho bem interessante. O que é isso para você? O que significa a praticagem para você, dentro da sua vida, da sua família? Primeiro que eu adoro essa profissão, né. A profissão que a gente se prepara para sempre ter uma novidade, ter uma experiência nova. Ela não se repete, né. Então, cada situação é nova, cada manobra é diferente da outra. Então, é muito motivante. Então, eu sou muito feliz em trabalhar aqui em Santos, trabalhar na praticagem de Santos. Ó, não sai daí porque no próximo bloco a gente vai mostrar o que chegou no Porto de Santos. diretamente da China e que vai fazer a diferença no transporte público de São Paulo. É já, já. Porto e Baixada. Oferecimento, Eco Porto Santos. Eco Porto é mais Porto. A gente sabe que o mês de julho é o mês de férias da criançada. Eles ficam em casa, correm para cá, para lá. Há de energia, né, gente. Então, a gente foi em um dos museus mais queridos aqui de Santos para mostrar a programação que está rolando por lá para a criançada. Vale a pena. Vamos ver? O espaço Café com Leite é um espaço que é realizado somente durante as férias escolares. Então, em janeiro, em julho, né, é um espaço totalmente dedicado à criançada, para que ela possa se divertir. Mas muito mais do que isso, para que ela possa conhecer um pouco mais das etapas do setor da cafeicultura. Desde a produção, até mesmo o consumo, a exportação, né, a colheita. Eles possam conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas, logicamente, que tem aqui brinquedos para que as crianças possam se divertir também. Todo ano, a gente tenta agregar uma coisa a mais para o espaço, tentando fazer com que ele seja cada vez mais interativo mesmo, né, que as crianças possam realmente ter uma experiência com o café. Então, esse ano, a gente tem, né, a mini cafeteria, que é uma graça, né, que a criança pode entrar e pode ter lá os utensílios de uma cafeteria e pode realmente experimentar isso. E temos as oficinas também do mini produtor, né, que é um local onde a criança vai poder utilizar, né, todos os sentimentos totalmente sensorial, né, ela vai poder plantar o café, né, pegar mesmo, né, no café, na mudinha de café, fazer o plantio, ver como é um terreiro do café, né, poder pegar o grão do café, sentir o cheiro, mas sentir, não tatear mesmo, que é o grão, poder levar um pouquinho desse café também para casa e podem também beber, né, o café, né, conhecer o café como eles conhecem na casa deles, na mesa deles. O acesso é o ingresso, né, R$16,00 a inteira. Criança até 7 anos tem gratuidade. E o local, ele funciona, esse espaço funciona de quarta a domingo, das 11h às 17h. Eu gosto muito dos brinquedos daqui, é muito legal. Brincar com todos, tipo, coletar café e depois devolver, fazer sua própria comida de brinquedo. Vou falar para o grupo vir para cá, para a gente ficar brincando e passar as férias aqui. Gosto daqui. Sempre quando tem, sempre quando tem férias, eu sempre venho. É um negócio muito legal para você passar as férias, é o melhor museu do mundo. O trem da nova linha 17 ouro do metrô de São Paulo já chegou aqui no Brasil. O governo de São Paulo encomendou diretamente com a China no dia 15 de maio, já saiu de lá, já chegou por aqui. É a primeira das 14 composições dessa nova linha. Então, a gente foi falar com o pessoal para poder entender de perto, dessa surpresa, um trem rolando, um trem chegando, ninguém sabe ainda. A gente sabe e você vai ficar sabendo agora também. Bom, primeiramente vai ter o processo de desembaraço agora. Após a descarga do navio, existe todo um trâmite burocrático que precisa existir dentro do terminal portuário. A nossa equipe de documental atua junto com a Receita Federal do Brasil para fazer todo o trâmite documental e liberação da carga, tá? Isso passa também, pode passar por uma inspeção física, não é obrigatória, mas pode existir. E depois desses trâmites retidos, obviamente, todas as taxas, impostos, pagos pelo importador, essa carga está liberada para ser feito o transporte rodoviário dela ao seu destino final, que é o cliente, no caso aqui. Esse transporte é um transporte minucioso, ele se dá através de caminhões especiais, que a gente chama de linha de eixo. Então, é um tipo de caminhão que carrega volumes com dimensões excedentes, pesos excedentes. Isso, ele tem uma licença de transporte que o pessoal da Polícia Rodoviária emite, juntamente com a concessionária aqui do sistema Anchieta e Migrantes, que é a Ecovias. E tem todo um sentido de sinergia logística nisso, porque o ecoporto faz parte do mesmo grupo econômico que a Ecovias. Então, a gente tem já isso no DNA, essa ligação, essa sinergia junto com a Ecovias para fazer esse transporte da maneira mais segura possível. Todos os navios, os próximos navios, vão passar pela ecoporto. Por se tratar hoje do único terminal, ou o mais preparado terminal multipropósito do Porto de Santos, no que tange a esse tipo de carga. São cargas hiperdimensionadas, com pesos excedentes, que demandam um planejamento muito forte da operação e técnicas de movimentação muito precisas. Você imagina você trabalhar uma carga dessa com essa importância e não ter os devidos cuidados e ter algum tipo de problemática. Então, a gente atua de maneira muito forte, com pessoal extremamente gabaritado, com expertise, para poder trazer com segurança esse tipo de equipamento. E vão ser todos os navios até o final de 2026. Para a gente, é uma honra estar participando de um projeto desse, trazendo esse benefício para a população. E não somente, obviamente, a empresa trabalha para ter o lucro, para ter a questão da receita, mas aqui a gente também entrega um legado, através das nossas operações, a mobilidade urbana para São Paulo. Essa é a primeira composição. Na verdade, cada composição tem seis equipamentos. Vão ser 14 até o final de 2025, com o start dessa nova linha em 2026. Então, a gente está até com ansiedade para que esse tempo passe logo e as pessoas em São Paulo, a comunidade, possa desfrutar desse novo benefício dessa mobilidade urbana. A pessoa vai conseguir agora chegar dentro do aeroporto de Congonhas de forma confortável e rápida. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai te mostrar como foi a inauguração do Parque Valongo, tão sonhado e desejado aqui de Santos. O recém-inaugurado Parque Valongo trouxe também a assinatura de um termo de intenções para a transferência do terminal de passageiros para o local. Apesar do termo e de várias autoridades destacarem a urgência dessa transferência, a implantação do terminal ainda esbarra em algumas pendências. Como, por exemplo, o rumo do STS-10, uma área determinada para movimentação exclusiva de containers. A primeira fase do Parque Valongo custou 20 milhões de reais e foi custeada integralmente com recursos da iniciativa privada. E o Centro Histórico de Santos está diferente, hein? Ele ganhou a primeira fase do seu mais novo espaço, gente, que já chegou com tudo, com show, com festa e muita comemoração. Parque Valongo. 400 anos de operação portuária. Depois disso, pela primeira vez, depois de 50 anos de muito pedido, propostas feitas pela Prefeitura, efetivamente, ministro Silvio Costa, Geraldo Alckmin, ministro Márcio França, nós integramos essa área efetivamente à cidade de Santos. Então, é simbólico, é muito importante e, certamente, nós teremos um porto antes e depois do Parque Valongo. Que era uma muralha e ruína virar um parque, né? O Parque do Valongo, já começando com a festa inverno, integrando com a comunidade. E é só o começo, porque vai continuar esse belíssimo parque aqui. Então, a gente fica muito feliz e destacou bem o ministro Silvio Costa que nós passamos de 70 milhões e 4 anos de investimento para mais de 10 bilhões do governo do presidente Lula. E muito investimento privado. Então, isso é emprego, é renda, é desenvolvimento, é oportunidade. Olha, é importante porque é o maior porto do país e da América Latina. As exportações brasileiras crescem. Batemos o ano passado recorde, 340 bilhões de dólares de exportação. Isso é 10 vezes a média mundial em volume de exportação, em grande parte aqui no Santos. Agora mesmo, há 20 dias, estivemos na China, com os ministros e o Pomini, e foram mais de 500 milhões de dólares de exportação num contrato só de café. Hoje é um dia muito importante para todos nós, que a orientação do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, é cada vez mais avançarmos nos investimentos para Porto de Santos, ao lado do presidente Pomini. Como tão bem disse o presidente Alckmin, São mais de 10 bilhões de investimentos. É a obra do túnel de Santos, é a dragagem, são as duas perimetrais. É um grande estacionamento que vai ajudar muito na mobilidade urbana da cidade de Santos e da região. São investimentos como hoje, o Parque Valongo, a primeira etapa. E daqui a pouco vamos anunciar a segunda etapa do Parque Valongo, com prazo de 12 meses de concursão. E eu não tenho dúvida que isso vai dialogar com o crescimento da região, com o fortalecimento da economia e, sobretudo, com a geração de emprego e renda. E a gente está hoje dando um sinal de integrar o Porto de Santos à cidade, para que aquele que mora na região vai poder vir aqui e participar desse equipamento, de eventos culturais, valorização das atividades para a população, de fato, vivenciar diariamente o dia a dia do Porto de Santos. E para fechar a cerimônia de entrega do Parque Valongo, teve música de qualidade no início da noite. Zé Cabaleiro, conhecido por grandes sucessos da MPB, como Telegrama, Lenha, Samba do Approach, Flor da Pele e tantas outras músicas, embalou o público no primeiro show do parque. Olha, eu vim sem expectativa, eu vim para conhecer e achei que foi um bom investimento. Eu gostei do que vi. Eu, particularmente, estou achando uma estrutura super legal. Muito boa mesmo. Muito boa. Tem crianças, tem adultos, tem jovens, tem idosos. Parabéns à prefeitura, aos organizadores, que em todos estão envolvidos. Essa reforma é uma reforma que a gente está esperando há muitos anos, e essa revitalização do centro, essa parte do Valongo, eu estou adorando. Olha, tudo isso para mim é muito familiar, por incrível que pareça, porque eu sou santista, sou bem caissara, nasci em Santos, minha família toda, e estou, assim, olhando a Ilha Barnabé, que é o lugar onde meu pai nasceu, então eu estou à vontade. Isso aqui meio que parece sempre com aquilo que eu vi, que eu vivi sempre à beira-mar. Fala sério, né, gente? Que programa foi esse? Eu vou te falar, eu vivi um dos grandes momentos, assim, trabalhando com TV, cobrindo aqui a praticagem, o trabalho deles em si. Foi muito especial, tenho certeza que você também adorou. Se não conhecer, agora está conhecendo de perto e sabendo ainda mais da importância, não só desse trabalho, mas todas as outras informações que a gente trouxe aqui no nosso programa. Se perdeu alguma coisa, vai no nosso canal do YouTube, Tati Band Litoral, comenta lá, sugere alguma pauta, já deixa o teu like, como se diz, para a gente poder ficar por dentro de tudo e a gente se encontrar no sábado que vem. Até o próximo Porto Embaixada. Tchau! Porto Embaixada, oferecimento EcoPorto Santos. EcoPorto é mais Porto. ... E aí ...